No programa passado, falei sobre o meu plano de metas para cada região do Estado. Nele, apresentei parte do plano com propostas para atender às necessidades do sertão. Hoje, vou apresentar outras ações para a região. Gosto de me inspirar em projetos que deram certo em outros estados para mostrar que é possível fazer acontecer aqui na Paraíba também. Um ótimo exemplo é o Vale do São Francisco, que é hoje o maior exportador de frutas do Brasil. Essa conquista é resultado da aposta que Pernambuco e Bahia fizeram para superar a seca do sertão, aproveitando a água do rio para implantar projetos de agricultura irrigada. Vamos fazer o mesmo. Vamos aproveitar a chegada das águas da transposição para levar ela até o homem do campo, investindo na implantação de polos de agricultura familiar e também de agricultura irrigada. O Rio Grande do Norte também traz um ótimo exemplo que a Paraíba pode seguir. Cerca de 40% das exportações de frutas do Brasil saem de lá. E o semiário do Potiguar é a maior produtora do mundo de melão. Tudo isso graças às condições naturais, às ações do governo e à política de benefícios fiscais que garante facilidades para os investidores. Se deu certo por lá, a gente faz dar certo aqui também. Mas aqui mesmo no nosso estado, na Fazenda Carnaúba, temos um exemplo de experiências inovadoras e ousadas que precisam ser compartilhadas e usadas como modelo para superar as dificuldades do semiário. Com coragem e força de vontade, a gente vai fazer uma mudança profunda no sertão. Nós somos uma fazenda tradicional de pecuária, como tantas outras, pelo sertão. E trabalhamos com caprinos, ovinos e bovinos e os derivados desses animais, leite, queijo, carne e genética. O que eu poderia contribuir para os colegas produtores do semiário é não associar a semiaridez à incapacidade de produção. Nosso principal fator limitante não é o nosso clima. Nosso principal fator limitante hoje é da porteira para fora, é a falta de uma política pública que seja em convivência com a seca e não em combate à seca. Paraíba hoje é o maior produtor de leite de cabra do Brasil. Isso é dado do IBGE, correndo sério risco de perder esse posto justamente por falta de interação do poder público, não por questões climáticas. Existe no imaginário de muitos produtores e do pessoal da zona urbana que o problema do semiário é o clima. Isso foi colocado, plantado, não sei se propositadamente. Mas eu lhe afirmo com segurança que nosso maior fator limitante não é a baixa cloviosidade. É um insumo tão importante quanto a chuva que é a política pública. A Carnaúba tem essa característica. Nós temos parcerias com várias instituições federais, Embrapa, Universidade, Centro de Pesquisa. E essa parceria com o poder público é sempre estimulada aqui no nosso terraço, porque não existe prosperidade sem um bom time formado. E hoje no nosso time falta um grande ator que é o poder público estadual. Pedro vai cuidar da saúde dos sertanejos, reformando e requalificando o Hospital Regional de Cajazeiras, de Souza e de Catolé do Rocha. Vai construir o Hospital de Trauma do Sertão e acabar com o arrumadinho político para conseguir atendimento nos hospitais. Pedro também vai trabalhar para gerar emprego e renda na região. Para isso, vai atrair novas indústrias, fortalecer o polo calçadista, incentivar o setor de metalurgia e reestruturar o Vale dos Dinossauros, atraindo turistas e movimentando a economia local. Com Pedro, o sertanejo vai andar de cabeça erguida. Eu só estou dizendo que o candidato sou eu, diferente de você. Você não menciona Ricardo Coutinho, por quê? Tem vergonha? Foi secretário na prefeitura dele. Depois foi o secretário, o super secretário no governo dele. Depois foi ele que lhe colocou, foi o apoio dele que lhe colocou como governador do Estado. Não consegue porque vazou um áudio mostrando o esquema que vocês montaram. Desviando 134 milhões de reais da saúde. Na delação está citado que você precisava de dinheiro para fazer campanha. E aí se perguntou, vai precisar de quanto? Uns 120 mil. E essa propina era repassada todo mês para fazer a sua campanha. E você vem com essa história de grupo político, seu grupo político, vamos olhar para frente. Você tenta se afastar ao máximo para fingir que é diferente. Não é diferente, não. Não tem como ser diferente. As pessoas têm inteligência, as pessoas conseguem perceber isso. Então, vamos olhar para frente e dizer o que a gente precisa fazer para melhorar a situação do nosso Estado. O atual governo não pode dizer que tem integridade. Já começa daí. Já começou tudo errado. Já começou todo podre. O que a gente quer oferecer é algo mais arejado, oxigenado. A mudança de uma mudança de postura que a paraíba merece. 45! 45! 45!